Música Fala moleques e monecas, beleza? Rezendível aqui Oi gente, Gabe Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui Oi pessoal, aqui é a Missinguina E aí gente, eu tô tranquilo Fala galera, beleza? Ora aqui Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão E eu sou o Adriano E bom galera, estamos aqui em mais um Hardcore Gente, faz um tempinho aí que eu não participo de Hardcore Eles estavam fazendo, vocês fizeram o último Hardcore de que, Bebe? O último foi Heróis Bebês Heróis Bebês Eles estavam fazendo bastante Hardcore e eu não tava tendo tempo pra participar E dessa vez vai ser muito legal Nós pegamos um tema aí que a galera gosta pra caramba Que é Pokémon Isso galera Nós seremos Pokémons hoje aqui No nosso Hardcore Então calma aí, não vira ainda, não vira ainda, não vira ainda Eita O Wolf já revelou o Pokémon dele Eu vou revelar o meu agora 3, 2, 1 e BANG Meu Deus Vai lá Miss, você é um anão Eu sou anão? Vai, agora vez na Miss, vai lá Miss, você Oi, eu não tô conseguindo, só que o Logo me ajuda Eu tô tão fácil E você? E você? Ae, virou Virou ou não? Oi? Virou nada, é que ela não tá vendo gente, peraí Eu virei hein Alguém virou? Bom, vai lá Bibi, você Quem era você? Eu Aeeeeee Quê que ela vai ser? Não, não Meu Deus Meu Deus, mano, tá pegando fogo É um Moltres É esse aí, que esse aí, que esse aí Agora, vai Agora... Pra mim, explica que ela é.. Ah, pra Takenai, né Miss? Um troço desses, mas tá Vai lá agora Adriano e irmão, vai lá, vocês dois Vai lá, Mão Olha lá, eu aqui, hein? Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê, velho? Ai, galera Eu falei, meu Deus do céu, que que é isso? Aí virou um charme Eu preciso de espaço Ih, lá veio o Adriano pequenininho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, eu aí, ó Tem esse rombo aqui Pra poder passar, ó E agora o último É o Stux, vamo lá, Stux Calma que vocês vão ficar meio chocado com ele, hein? Olha quem vai pegar essa daqui Essa foi uma piada bem ruim, desculpa, gente Vou dar um foto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, olha só Enfim, galera, como que vai funcionar esse hardcore? É bem simples, nós temos que matar uns aos outros Tá bom? Só que agora A gente vai ter Lucky Blocks E Carnes, né? E aí a gente Podem abrir em qualquer episódio Não é obrigatório abrir, tá? Pode abrir se quiser Pra arriscar ter sorte Ou também ter azar Se morrer pro Lucky Block Já era, tá fora Porque vocês sabem que Hardcore não tem como voltar atrás Então basicamente É assim que funciona Cara, vocês sabem que O Charizard É o mestre de todos, né? Eu sou o Mewtwo, exemplo Olha o meu tamanho aqui, rapá Então, vamo lá Olha o meu tamanho, então Charizard não Mewtwo, né? Bom, por que que eu escolhi o Mewtwo? Bom, é o meu lendário preferido Eu amo Mewtwo Gosto muito de Mewtwo Então a gente tem que tomar cuidado, galera A gente tem que tomar cuidado com quem? Com a Miss, com o Orion e com o Adriano, velho Porque eles estão de Pokémon muito pequenininho Então não dá pra ver Então o que que eu descobri aí, galera? Bom, se a gente apertar F3B Deixa eu ver se você tem algum participante aqui ainda Algum participante aqui, tipo Da DR mesmo, tá ligado? Ó Se eu apertar F3B Mostra aonde que eu boto no Pokémon Pra tomar dano, tá ligado? Então eu posso usar isso Pra galera que tá jogando contra mim, entendeu? Dá pra ver tudo certinho, entendeu? Então Eu acho que eu vou usar isso daí Quando eu ver alguém perto, beleza? Bom Enquanto não está perto de ninguém Eu vou deixar sem nada mesmo Porque atrapalha um pouco a minha visão Querendo ou não, né? Bom Vou tentar achar aqui alguma caverna agora Vou um pouquinho longe da galera aqui Ó Tem um ursarinho Tem umas lava ali Precisava achar um lugar, mano Pra começar a fazer as minhas coisinhas já, né? E bom Já que vocês sabem que Pixelmon não spawna Não spawna bicho, né? Então eu não vou precisar tomar cuidado com Aranha Esqueleto E essas coisas, entendeu? Então, velho Hoje eu vou fazer as minhas coisinhas Tipo assim O básico Pra Se alguém vier contra mim Eu já matar, entendeu? Então Vamos ver se daqui é uma caverna É um lag É um lag É um lag É um lag Ai, que susto Nossa senhora Que susto Tá A gente precisa achar algum lugar bom Pra minerar, velho Um bom lugar pra minerar Vai ser essencial Essencial Ai, já abriu o Luke Block Meu Deus A galera já está abrindo o Luke Block Adoidado Olha lá O Oron colocando no Pacífico Só spawna o bicho pra ele, tá ligado? Só spawna o bicho pra ele, tá ligado? Olha o bagulho aqui Tem uma bokebola Bora Eu vou tentar capturar alguém, mano Aqui Ali tem uma caverna Espero que não tenha ninguém ali dentro, velho Ah, mano Ele já morreu? O Oron já morreu O Oron já morreu, velho O Oron já morreu Isso daqui é lava ou é alguém cozinhando alguma coisa? É lava Ah, mano O Oron já morreu, velho Que cara, mano Que cara, mano Que cara, mano Que cara, beleza Ui Alguém já pegou coisa, hein, mano Alguém já pegou coisa, hein, velho O ruim do Pokémon, galera A gente não vai conseguir ver com quem que está diamante Tipo, como que o cara está, entendeu? O que eu vou fazer, velho? Já que eu sei que ali no spawn tem um beacon, velho E ninguém, tipo, falou se poderia pegar o beacon ou não, tá ligado? Então, eu vou deixar isso com uma parte do mapa O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela coisinha ali O diamante que fica no beacon Porque eu acho que ninguém vai pensar nisso Eu acho que ninguém vai pensar nisso, tá ligado? Então eu vou pegar, mano Eu vou pegar e vou ficar full de umas E aí no próximo episódio a gente já abre o look block adoidado, tá ligado? Adoidado mesmo Tá, vamos vir aqui e pegar isso daqui, ó Aqui Um pouquinho de carvão pra iluminar vocês aí, né? Que fica ruim pra vocês verem, né, velho? Fica ruim pra vocês verem Mano, eu quero pegar aquele resenha, mano Quero matar aquele pedrão, velho Aquele pedrão Vamos entrando aqui Nossa, mano, quem tá ferrado vai ser o Adriano, hein, velho Porque o cara tá com, mano, muito Um bicho muito grande Que é um... Ele tá com um garados, velho Posso usar o look? Poxa, eu não sei, cara Nope Defeito Nossa, os caras tão morrendo já, velho Olha, ali tem alguém, ó Ali tem alguém Não sei quem que é, não Os hábitos são stanks Os caras já tão morrendo, mano Os caras já tão morrendo, mano Você é louco Os caras... Os caras querem pôr... Os caras querem usar coisa também no primeiro episódio, velho O look block Nossa, tem alguém... Tem alguém pegando um monte de poço, mano Eu acho que é o Stux ali, mano Eu acho que é o Stux ali, mano O que eu vou fazer? Calma Eu vou sair aqui, será que é ele? É ele, ele não pegou o ferro ainda Ele não pegou o ferro ainda Ele não pegou o ferro ainda Vou pegar o ferro debaixo dele, mano Vou pegar o ferro debaixo dele, mano Calma Aqui, beleza Boa Boa Boa, obrigado Stux Obrigado Stux Pelo ferro compartilhado Ai Dei um tapinha no bundinho dele Dei um tapinha, peguei todos Peguei o ferro Sai de quem puder Boa, 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 boa Agora estamos bem, velho Agora estamos bem, mano Agora estamos bem Estamos com ferrinho Não vamos precisar minerar ferro, então Isso vai ser uma grande coisa pra gente O que eu vou fazer? Ele tá me seguindo? Não, não tá Não tá O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meio Vou fazer uma mesa de trabalho Que eu deixei a minha mesa lá Meu caramba Meu caramba Vou fazer uma armadura de iron Pra garantir já Vou fazer metade Olha o tanto de ar que eu tenho agora Nossa, ótimo GG 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 Tem ali Beleza Vou fazer uma espadinha de iron Tá ligado? Que é a melhor coisa que a gente faz Vou fazer uma picaretazinha de dilma De dilma não De ferro, né É... Uma calça Uma bota E um cap... Nossa, quase fiz outra calça E um capacete E a linguina Doé up Caraca Caraca, velho Todo mundo morrendo aí, velho Meu Deus do céu, velho Beleza Bom, já estou equipado Já estou equipado O que eu vim fazer aqui, velho? Opa Que legal Aqui não precisava ter colocado diamante Ó Olha como ele vai Pior que não foi nem eu que construí o meio, velho Pior que não fui nem eu que construí o meio, velho Pior que não fui nem eu que construí o meio, velho Eu vou deixar aqui, ó Como o sinal de tivesse acontecido aqui, filho Ninguém me viu e ninguém te vê, filho Ninguém me viu e ninguém te vê E não... Pior que eu juro, por Deus, que não foi eu que construí o meio Quem construiu o meio foi a Bibi e a Miss Pigna Podem perguntar pra elas depois também, né? Até no Twitter delas, beleza? Bom, mas é isso aí O primeiro episódio do Hardcore foi esse Eu espero então que vocês tenham gostado Olha, tem uns hábitos ali na frente, ó Ó, tem uns hábitos safados ali na frente Bom, eu espero então que vocês tenham gostado Se vocês gostam, já sabem Deixem aqui o like por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Não esqueçam de conferir a visão das outras... Nossa senhora Não esqueçam de conferir a visão da galera que participou aí, beleza? Vocês viram aí na intro, beleza? E é isso aí, beleza galerinha? Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E vamos arrebentar o like, mano Vamos ganhar essa série aqui, mano Pokémon nós temos que apresentar, né, velho? Então, é nóis galerinha Fui!